Nós estamos aqui em Colatina, no município de Colatina, considerada a princesa do norte. Estamos aqui justamente no setor mais importante aqui de toda a administração pública, que é a parte da imprensa, que é responsável pela divulgação dos atos oficiais do governo municipal. Estamos aqui com a representante da Secretaria de Comunicação e gostaríamos que ela nos informasse, falasse sobre essa parte do jornalismo, como é que está o jornalismo aqui, como é que estão as ações sociais aqui no município de Colatina? Bom, aqui em Colatina a gente faz um trabalho de cobertura das atividades do município. A gente tem uma equipe que acompanha todas as ações e aí dá esse respaldo para o próprio município, para a gestão, para poder estar dando informações para os munícipes do que está acontecendo na cidade e na região. A parte de Colatina, como é que está a Colatina hoje sobre o ponto de vista econômico, como é que você vê as ações que são desenvolvidas aqui também pela municipalidade quanto ao aspecto econômico do município? Tem sido feito um trabalho com relação ao ponto de vista econômico, de captação de novas empresas, incentivo a novos empreendedores para que isso possa estar gerando emprego e renda no município. Hoje a gente está com a Central Fácil, por exemplo, que apoia os microempreendedores, as pessoas individuais que estão trabalhando. Isso tem gerado grandes investimentos e grandes retornos para o município. Isso tem contribuído bastante. Você tem uma equipe aqui de jornalistas aqui na sua sala. Quem são os responsáveis? Dá para você apresentar aí? Ah, claro. A gente tem aqui a Tatiane, que é a nossa jornalista. Ah, Tatiane, né? Como é que está, Tatiane? Tudo bem? Tudo bom, né? A Marcela, que é a nossa editora-chefe. Editora-chefe, tudo bem. Vocês têm algum informativo aqui da município? Como é chamado o informativo? Primeiramente, está aí a nossa informativa. A gente tem também um jornalismo chamado O Colatinense. O Colatinense, né? O Colatinense. Ah, tá. Tudo bem. O que mais que você tem? Tem o Alceni. O Alceni também? Como é que vai? Tudo bem? Isso é certinho. O Alceni também, o homem da rádio. Isso, foi. Difusora. A gente tem a Andréia. A Andréia também? A Andréia, que é da parte cerimonial, né? A parte cerimonial, né? Tá. Estão vendo aí, preparando ali o convite, assim? Muito bom. E a gente tem o Fabrício. Fabrício, como é que está? O Fabrício, como é da nossa parte de curação de vídeos, né? Nosso material interno, nossos registros e arquivos, ele queria reforçar. Isso, tá bom. O Fabrício está na nossa área aqui, na área de vídeos também, né? Então, tá. Nós ficamos agradecidos pela atenção, tá? E queremos agradecer você por essa atenção. Suas considerações finais agora? Bom, que legal que vocês vieram visitar a gente, né? A gente está sempre divulgando as coisas, né? Do município para fora. Muito legal também receber a vista de vocês. A gente fica muito feliz. Tá, o nosso documentário é Colatina sob um olhar. Sob um olhar. Como é Colatina para você, sob o seu olhar? Colatina é uma cidade boa de se viver, né? Em termos de segurança, qualidade de vida. Então, é um lugar ainda onde as pessoas ficam à vontade para morar, porque em termos de segurança, né? Ela dá essa tranquilidade para a gente. E como é uma cidade com topografia, né? Um pouco diferenciada, porque tem muitos morros e tal, isso traz para a gente essa segurança. Então, não consegue vir para cá grandes investimentos, porque a cidade não oferece, a topografia não oferece essa oportunidade. Então, para os munícipes é legal, porque a gente fica no lugar mais tranquilo por mais tempo. Então, assim nós terminamos, concluímos essa parte de entrevista aqui no setor de comunicação social. Obrigado.